Tem 33 processos 48.514.2012.61. Recurso administrativo interposto pela empresa Funil Energia SA em face do despacho 2.618 de 2012, emitido pela SRG, que negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de desconsideração dos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2010 e fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011, do cálculo de geração média da PCH Funil. O diretor relator, doutor Rondel D. Zé Chufino, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 16 de fevereiro de 2012, a Funil Energia SA Funil sustou o Ministério de Minas e Energia em exclusão dos anos 2010 e 2011 para fim de cálculo de desempenho previsto na portaria do Ministério de Minas e Energia 463-2009. Tal portaria estabelece a metodologia para o cálculo dos montantes de garantia física de energia de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente pelo ONS para fins de participação no mecanismo de relocação de energia MRE. Em 27 de fevereiro de 2012, a Funil solicitou a SRG a exclusão também dos anos 2010 e 2011 do cálculo de garantia de geração média da PCH Funil para fins de aplicação da resolução normativa 409-2010, a qual estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente no MRE. Em 14 de março de 2012, a SRG informou a Funil não ter acatado o pleito apresentado. Após reunião entre a SRG e a Funil, o agente solicitou em 4 de julho de 2012 a reconsideração da posição anterior da SRG e requeriu que fossem excluídos os meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e julho, setembro e outubro de 2010 e fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011 para fins da apuração prevista na resolução 409. Em 31 de julho de 2012, a SRG informou ao Ministério de Minas e Energia a ocorrência de fatos relevantes e passíveis de revisão dos montantes de garantia física de empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente que conduziriam, entre outros, a redução da garantia física da PCH Funil. Em 23 de agosto de 2012, a SRG decidiu, por meio do despacho 2.608-2012 conhecer e negar pelo menos ao requerimento apresentado pela Funil. Em 3 de setembro de 2012, a empresa interpôs recursos administrativos em face dessa decisão da SRG. Em 1 de outubro de 2012, a SRG analisou o assunto por meio de nota técnica mantendo sua decisão lá no juízo de reconsideração e em 23 de maio de 2013, foi realizada a reunião com a Funil sobre o presente processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme e pela Dra. Jerusa Magalhães, ambos representantes da Funil Energia. Bom dia, Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário-Geral. Eu vou tentar ser bastante rápido para deixar a maior parte da apresentação para a Dra. Jerusa e eu basicamente gostaria de fazer um registro histórico da questão da MRE. O mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico foi feito para garantir que todos os agentes dentro desse condomínio de alguma forma compartilhem esse risco e minimizem esse risco dentro do sistema. Diferentemente de um sistema com base térmica, onde as oscilações na energia têm a ver com o preço do combustível e se dão a curto prazo, no caso de sistemas de base hidráulica como a nossa, as oscilações têm variáveis de longo prazo, têm a ver com situações climáticas críticas, por exemplo, o El Ninho, o Laninha. E aí o MRE tinha essa função, quer dizer, além de garantir um fluxo de caixa mais constante aos geradores, tinha essa função de compartilhamento desse risco hidrológico. O mecanismo que foi estabelecido teve uma consideração especial pela NEO num determinado momento, com vista a conter abusos que se constataram dentro do sistema, abusos esses repetidamente ou notadamente explicitados pela SRG em algumas das suas notas técnicas com relação a agentes que tinham alocados a ele energia sem efetivamente estar gerado. Com isso, a SRG fez uma evolução no processo e passou a determinar que isso fosse feito pela energia efetivamente gerada, o que eu acho que foi um grande avanço, que simplificou o procedimento, porque aí você usa o sistema de medição de faturamento, e retirou a simetria que existia entre regulado e regulador no momento em que é um valor objetivo e a NEO não precisa inspecionar os diversos itens da geração para concluir. Com isso, é importante aqui frisar, o relatório do relator listou, historiou bastante, com bastante propriedade todos os itens, mas é importante explicitar que não existe um dilema aqui com relação à questão, porque eu tenho dois fóruns aí, uma discussão de garantia física, essa é com o MME, isso está sendo discutido lá, e uma discussão com relação à desabilitação do mecanismo de relocação de energia. E é essa discussão que nós estamos tendo aqui, do ponto de vista conceitual, mesmo que aparentemente não exista ônus para o agente, do ponto de vista de ser desabilitado instantaneamente desse mecanismo, ele está sujeito à sua repercussão no futuro, e é essa a discussão que nós estamos aqui. Então, rapidamente, quando você define a energia efetiva, você pega do SMF, mas se eu quisesse explicitar isso de uma forma literal, vamos falar assim, eu teria aqui que a produção é uma constante multiplicada pelo rendimento do empreendimento, a disponibilidade, a queda e a vazão. O rendimento e a disponibilidade, a SRG pode aferir, pegando os dados de vazão e os dados do SMF, simulando, ela vai chegar à conclusão que tanto o rendimento quanto a disponibilidade estão acima daquilo que foi previsto no projeto e na definição do empreendimento. A queda, a SRG pode atestar, quando eu faço o ensaio de potência efetiva da unidade, eu ensaio, o resultado disso que é a potência máxima, efetivamente é a comprovação da queda e do rendimento das unidades. Então, eu não tenho discussão. Então, o que fica e que era um problema e que a medição efetiva do SMF resolveu era se existia ou não a manipulação da série de vazões, se essa série de vazões tinha sido manipulada ou estava errada de alguma forma. E nesse caso específico desse projeto, essa variável não existe, porque, na verdade, a série de vazões aqui foi imposta pela ANEL. Nós, no projeto, apresentamos um projeto com uma série, a ANEL falou assim, olha, desconsidere a sua série e a série que você tem que usar é essa e foi a série que, efetivamente, ela usou para calcular a garantia física. Então, se todos os parâmetros anteriores podem ser comprovados e atestados pela ANEL e a série de vazões foi feita pela ANEL, efetivamente eu não tenho um problema de performance da usina, eu tenho um problema de evento climático extremo e é isso que a gente está pedindo para ser considerado. Bom, senhores diretores. Bom dia, bom dia a todos os presentes. Dando sequência ao que o doutor José Guilherme já colocou, nós resgatamos um pouco o histórico da concepção desse empreendimento, cuja exploração foi autorizada em 99 pela Resolução 361 e, de fato, a série hidrológica aqui, ela foi calculada pela ANEL, diferente do que é o habitual, em que o agente apresenta e a ANEL questiona e o agente retorna com uma nova série. Nós trouxemos aqui um trecho, nós extraímos um trecho do parecer, a época superintendência de informações e estudos hidrológicos, o parecer 218, e que aponta isso, que a série de vazões que foi apresentada pelo empreendedor, ela foi considerada desatualizada. E, por isso, a ANEL calculou uma nova série e estabeleceu a energia segurada do agente com base nessa série. A energia segurada, ela veio a ser publicada na Resolução 449, em 2003, e todos esses dados, a série, a energia segurada, foram considerados na elaboração do projeto básico, aprovado em 2004, e na construção do empreendimento, que entrou em operação comercial em 2008. Esse fato, senhores diretores, no nosso entendimento, ele é muito relevante, dado que a aprovação, o cálculo e o estabelecimento da série pela ANEL equipara-se a um ato do poder público. Então, diante disso, isso suscita uma discussão quanto à alocação de riscos e limites de responsabilidade. Nós entendemos que não pode ser imputado um risco ao agente sem, por outro lado, franquear, na mesma medida, a possibilidade de gestão desse risco. Não expulgar, neste momento, esses meses de hidrologia diversa, de uma série que foi calculada pelo próprio regulador, seria alocar esse risco, que foi inicialmente dimensionado pelo regulador, neste momento, para o agente. Um segundo aspecto que nós gostaríamos de destacar, é o risco do comprometimento da isonomia e da finalidade. Como já foi colocado aqui, em relação à finalidade da Resolução Normativa 409, de 2010, resgatando o voto que subsidiu a aprovação, as notas técnicas que foram veiculadas à época da audiência pública, também se identifica essa preocupação em relação à confiabilidade de dados. E se colocou naquela oportunidade que um dos objetivos dessa resolução, ao trazer o critério da geração média, seria identificar problemas estruturais. E, no caso, foi demonstrado tecnicamente que não houve problema de gestão, não houve problema na implantação do empreendimento, e também não houve a má-fé no dimensionamento da série hidrológica. Em relação à isonomia, também se nós resgatarmos a Resolução 69, de 2001, que foi a resolução que disciplinou a participação das usinas não despachadas centralizadamente no MRE, logo no preâmbulo, nos considerandos, é colocada uma preocupação em termos de busca de isonomia entre as usinas, os diferentes tipos de usinas hídricas, para efeito da mitigação do risco hidrológico. Então, no caso, o que a gente identifica é que usinas da mesma bacia, pelo fato de serem despachadas centralizadamente, não ficam sujeitas ao mesmo risco de exclusão de MRE, porque o critério de apuração de desempenho é distinto. O critério de apuração de desempenho dessas usinas se faz pela disponibilidade, e não pela geração média. Nada obstante, no MRE e no que diz respeito a risco hidrológico, a restrição é a mesma. E, por fim, no caso, essa série de invasões, se considerado um horizonte, um cenário de curto prazo, a ocorrência sequencial de períodos de baixa hidrologia preenche os requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade previstos no artigo 393 para enquadramento como força maior. Se considerado no longo prazo, de fato, a área técnica aponta isso, existiam períodos de baixa hidrologia. No entanto, isso estava sendo considerado no horizonte de 50 anos. Também, na época da discussão da Resolução 409, surgiu essa preocupação de um empreendimento que, a despeito do empreendedor não ter cometido nenhum erro na sua implantação, desse a má sorte de entrar num período específico de hidrologia desfavorável, que foi o que aconteceu aqui no caso da PCH Funil. E, além desse aspecto, se nós observarmos o cenário, os meses de hidrologia, aqui, os períodos que nós estamos pedindo a exclusão, em alguns casos, eles consistem no pior evento de todo histórico dessa série. Então, diante disso, senhores diretores, nós pedimos, então, que seja dado provimento ao recurso administrativo apresentado para a exclusão desses meses considerados atípicos, e nós indicamos aí alguns meses específicos no ano de 2010 e no ano de 2011. Obrigada. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A PCH Funil entrou em operação comercial em março de 2008, com 22,5 megawatts de potência instalada e garantia física de 14,54 megawatts médios. Na aferição da garantia da geração média de energia realizada pela SRG em julho de 2012, a PCH Funil apresentou a razão geração média garantia física igual a 76%. A resolução 409-2010 dispõe que, caso a geração média de energia elétrica do empreendimento não atenda aos limites definidos, a ANEL notificará o agente responsável sobre a possibilidade de exclusão do MRE no cálculo subsequente. No caso da PCH Funil, o limite da razão da garantia média pela garantia física para que a usina continue no MRE, considerando seu período de operação é de 55%, o que foi atendido. Ou seja, no caso, o índice que ela lançou de 76% é absolutamente suficiente para ela permanecer no MRE. Já a portaria MME nº 463-2010 estabelece que, para fins de revisão dos montantes de garantia física de energia dos empreendimentos, será considerado como fato relevante o empreendimento apresentar uma geração média de energia elétrica nos seus primeiros 48 meses de operação comercial inferior a 80% de sua garantia física. Como tal limite não foi observado, a SRG encaminhou a comunicação ao Ministério de Minas e Energia para redução da garantia física da central. Em seu recurso, a Funil pondera que o objetivo da Resolução 409 é tratar de problemas estruturais, como a utilização de séries hidrológicas inadequadas e a implantação da usina em desacordo com o projeto aprovado, o que não seria o caso da PCH Funil. Nesse sentido, destaca que a série hidrológica, englobando o período de 1945 a 2000, foi estabelecida pela própria ANEL e que estudos recentes comprovaram que a série está correta. Ou seja, ainda que tenha sido determinado pela ANEL, estudos comprovam que essa série está correta. Assim, o agente alega que as restrições observadas na geração que conduziriam à geração média de 76% do período devem-se exclusivamente às baixas vazões verificadas e que a utilização de metodologia prevista na Resolução 409-2010 e na Portaria Ministério de Minas e Energia nº 4, METRE-2010, quanto ao início da operação comercial, se dá em período hidrológico desfavorável, induz a falso positivo, uma vez que indicaria um problema estrutural da usina que, na verdade, trata-se de uma situação conjuntural, conduzindo a um efeito nocivo que estaria fora da esfera de responsabilidade do empreendedor. Dessa forma, a FUNIL conclui que a metodologia estabelecida distorce a finalidade das normas e ressalta que, mesmo com as vazões verificadas nos últimos quatro anos, se a usina tivesse entrado em operação alguns anos antes, sua geração média respeitaria os limites estabelecidos. Nesse contexto, considerando que, no âmbito da audiência pública 49 de 2009, que resultou na publicação da Resolução 409-2010, a SRG apontou que a existência de condições hidrológicas desfavoráveis seria analisada caso a caso. A FUNIL solicitou a exclusão de meses dos anos 2010 e 2011 por considerar que o fato das vazões afluentes terem sido significativamente inferiores à vazão média de longo termo no período verificado caracterizaria caso fortuito e força maior. Entretanto, na análise do recurso, a SRG demonstra que as vazões registradas durante os três anos de operação comercial da PCH FUNIL representaram aproximadamente 69% da vazão média de longo termo do período de 1945 a 2011, e que, nesse período, foram 10 austriênios com vazões de percentual igual ou inferior a 69% da MLT. Portanto, a baixa afluência registrada não se caracteriza como evento imprevisível ou uma adversidade, pois o empreendedor já conhecia a possibilidade de sua ocorrência mesmo antes da construção do empreendimento. Ademais, não se pode afirmar que, nos próximos anos, as altas vazões afluentes do início da série histórica repetirão. Não se garante que essas séries repetirão. Ou seja, que as vazões abaixo da média histórica ocorreram somente no início da operação comercial da central, sendo que elas poderão continuar assim durante os demais anos de operação da usina. Assim, não se justifica a desconsideração desses meses do cálculo da garantia média, da geração média, desculpa. Sobre a questão metodológica, o uso da geração média como parâmetro advém de sua característica de refletir todas as informações utilizadas no cálculo da garantia física da usina, como vazões afluentes, rendimento do conjunto turbina-gerador, taxa de indisponibilidade, perdas hidráulicas, perdas elétricas, consumo interno, restrições ambientais e até mesmo aspectos relativos à gestão pelo empreendedor, o que torna prescindível a auditoria por parte da ANEL com relação aos dados de projeto das centrais em operação comercial. Nesse contexto, desconsiderar os meses com vazões abaixo da média histórica fere o conceito fundamental em que se basearam as referidas normas, uma vez que a geração média calculada não representaria a capacidade real da geração da central. Em seu recurso, a Funil alega que o conceito de capacidade real de geração é, na verdade, avaliado pela Resolução 420-2010, sendo que os conceitos de potência instalada e potência líquida da PCH Funil são plenamente atendidos e, assim, por consequência, a real capacidade de geração da usina também estaria adequadamente comprovada. Entretanto, conforme o servo a SRG, na Resolução 420-2010, trata de conceitos relativos à potência, enquanto a Resolução 409-2010 e a Portaria do Ministério de Minas e Energia 463-2010 referem-se à geração média de energia. Não é possível verificar a real capacidade de geração de energia da central geradora simplesmente como produto de uma potência líquida multiplicada pelo tempo, pois a central é suscetível à variação nos outros parâmetros, como o seu insumo e sua disponibilidade. A Funil argumenta ainda que, no longo prazo, o histórico de geração tende a convergir para a energia assegurada. Entretanto, as normas adotam o horizonte de curto prazo, causando distorções nessa análise, razão pela qual se faria necessária a análise das particularidades de cada caso, de modo a avaliar se sua finalidade está sendo alcançada. Conforme observa a SRG, é fato que, quanto maior o prazo de geração adotado, melhor é a aproximação da geração média de energia para a real capacidade de geração da central. No entanto, não seria razoável aguardar um longo período de tempo para só, então, aferir o valor da energia média, uma vez que as centrais poderiam estar comercializando um lastro não aderente à sua realidade de geração e ou prejudicando as demais centrais participantes do MRE. Ademais, a resolução 409 do M10 e a portaria, Ministério de Minas e Energia 463, estabelecem metas percentuais de geração. Dessa forma, as centrais geradoras não precisam atingir exatamente suas respectivas garantias físicas, mas, tão somente, a sua respectiva meta percentual, o que torna desnecessário aguardar um longo período para o início da aferição da geração média de energia. Cabe destacar que ambas as normas estabelecem limites menores nos primeiros anos e desconsideram os 12 primeiros meses de operação comercial da central de forma a eliminar do histórico esse período no qual as usinas são mais suscetíveis a falhas eletromecânicas. Sobre a alegada falta de zonomia com as usinas despachadas centralizadamente, que não se submetem ao mesmo tratamento jurídico conferido às não despachadas centralizadamente, é fato que as primeiras não são abrangidas pela Resolução 409 e pela Portaria 4003-2010, mas são tratadas por meio de normas específicas, justamente porque estão sujeitas ao despacho centralizado pelo ONS, o qual também acompanha e apura as mudanças de estado operativo de cada unidade geradora. Ademais, o risco hidrológico é tratado de modo isonômico para usinas despachadas centralizadamente ou não, pois as regras relativas ao MRE são as mesmas para ambos os tipos. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso de iniciativa interposto pela empresa Funil, o NGSA, em face do despacho 2.608-2012, emitido pela SRG, que negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de desconsideração dos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2010, e fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011, do cálculo de geração média da pequena central hidrelétrica Funil. Em discussão. Esse caso, como é um caso, assim, curioso, eu não sabia que tinha casos em que a ANEL determinava a série hidrológica. Mas, veja, me chamou a atenção aqui os itens 17 e 24 do voto. Entretanto, na análise do recurso, a SRG demonstra que as vazões registradas durante os 3 anos de operação comercial da PCH representariam aproximadamente 69% da vazão tal. Período de 1945 a 2011, que nesse período foram 10 os triângulos, e igual, inferior a 69. Se essa afirmação é verdade, e deve ser, ou seja, o que aconteceu nos 3 anos de operação foi semelhante ao que aconteceu na série de longo prazo, tem algum problema na série, porque a energia assegurada, que foi calculada pela, na época, eu acho que era a ANEL, jamais vai ser aquela que está ali, se a série estiver correta, porque o que está nesse parágrafo, não estou dizendo que é o erro do agente não, é que, olha, no longo prazo, o que aconteceu, é o que aconteceu nos 3 anos de operação, em termos de vazão. Entendeu? Ou seja, repetiu nos 3 anos de operação o que aconteceu entre 1945 e 2011, que foi a série hidrológica considerada. Então, por isso que eu acho que esse caso seria um caso excepcional. E no 24, a afirmação da SRG é que, portanto, não poderia se utilizar um período maior, porque no período maior é possível que a geração se confirme. Eu acho que esse, eu digo que excluir os meses como está solicitado, eu acho que não caberia. Agora, eu acho que esse é um caso excepcional que deveria ser utilizado em um período maior para avaliar se a energia assegurada vai ser ou não aquela, porque eu acho que é provável que a gente esteja diante de um caso de revisão mesmo da energia assegurada, que a série jamais vai se confirmar, como foi a ANEL que calculou, se os outros parâmetros físicos estiverem corretos, como foi falado, se os outros parâmetros físicos estiverem corretos, talvez tenha mesmo que refazer. Mas como foi a própria ANEL que determinou a série hidrológica, aí tem que dar prazo, tem que ter um monte de coisa, porque eu acho que o ONU não pode ser passado direto. Se essas afirmações todas estiverem corretas, essa, isso é, eu jamais tinha a ver, isso é um caso complicado, mas é bravo esse caso aqui, é a compreensão que eu tenho assim por enquanto. É, de fato, é um caso complexo, e o que chama atenção, acho que a constatação que o Edivaldo fez, é que há problema na série, isso aí, diante dos dados apresentados, não está dúvida. Agora, a sutileza aqui, é que essa série não foi apresentada pelo agente, foi apresentada pela ANEL. A ANEL impôs a série, diante de uma, não ter acatado a série do agente. Então, aí, exigiria explorar melhor como conduzir a transição com a série que, de fato, reflita os dados reais. Eu tenho a percepção seguinte, dado que a série não foi, a série utilizada não foi adotada pelo agente, não caberia excluirmos o agente do MRE, caso a razão de exclusão seja o desempenho atrelado à série hidrológica. Ou seja, se a gente isola a série hidrológica, e os demais parâmetros mostram que houve um desempenho esperado, um desempenho adequado, acho que não caberia excluí-lo do MRE. Agora, excluir os meses de hidrologia desfavorável, eu acho que também não cabe. No momento em que nós definimos, e não nós, o Ministério definiu, que nós olharíamos um determinado horizonte, curto ou largo, mas fez-se uma escolha, e que esse horizonte seria utilizado para efeito de revisão, não nos cabe interferir na natureza e ali dizer, não, isso aqui está fora, sobretudo invocando o Código Civil, não é o caso. Aqui a gente não está falando de punição, a gente está falando de uma aproximação entre o valor de placa, ou seja, aquilo que confere lastro ao agente, e o que é o efetivo desempenho da usina. Então, nesse caso, como não há uma exclusão do MRE, eu acho que a discussão se perde. Se houvesse uma exclusão do MRE, aí nós teríamos que isolar o efeito sério, avaliar os demais parâmetros, e aí falar, não, como essa série não foi proposta pelo agente, não cabe excluí-lo. Porque aí entra a exclusão de responsabilidade, que se cuida de uma punição. Agora, para efeito de revisão, nós fizemos uma escolha, e o parâmetro objetivo. Se a gente não segue o parâmetro, a gente começa a interferir, e aí não adiantou nada escolhermos um parâmetro objetivo. Aqui eu me sinto, num caso semelhante ao que a gente tem com a SRE. Quando nós começamos a escolher parâmetros, olhando o passado, a gente não está dizendo que nós utilizamos o passado como uma projeção do futuro, não é isso. Nós temos um parâmetro objetivo justamente para evitar que tenhamos discussões como essa, em que a gente vai maquiar a realidade para chegar a um determinado valor regulatório. A gente fez uma escolha por termos parâmetros objetivos. Então, acho que não cabe nós fazermos interferência em série hidrológica para dizer se aquela série é ou não imprevisível. Acho que o que cabe é, caso haja uma possível exclusão, a gente fazia um isolamento. Agora, mexer em série hidrológica, acho que a gente brincaria um pouco de Deus fazendo isso, e não é isso o que nós temos feito. A gente tem utilizado parâmetros objetivos justamente para afastar esse tipo de interferência nossa. Só para finalizar, tem uma coisa que a gente fala aqui dentro bastante, que tem agente que vem combater perda não técnica da área de distribuição dentro da ANEL. A gente não pode criar um cenário em que o agente vem combater cenário hidrológico dentro da agência. Então, mais uma vez, se for o caso de exclusão, a gente tem que apartar a série hidrológica, dado que não foi o agente que a sugeriu. Agora, tirando isso, a revisão da garantia física é necessária. É, Julião, eu acompanho o seu entendimento na linha que não nos cabe pontualmente adentrar dentro da série e afastar esse ou aquele mês. Não é isso que se quer. Agora, eu acho que o recurso aqui é só para isso. o que precisa aqui é um encaminhamento decorrente da constatação que temos que essa série é inadequada. E eu acho que uma solução simples, eu vi aqui que o cálculo dessa, para o cálculo foi usado uma série com horizonte de 45 a 2000. Nós já estamos em 2013. E diante da constatação desse problema, exclusivo para esse caso, não que seja uma prática, no setor está toda hora recalculando, mas aqui há uma evidência que a série apresenta problemas. Então, que se use a série validada pela ANA, não sei qual é o último ano validado pela ANA, mas acredito que até 2011, que vai na linha do que se coloca, que se reveja essa garantia. Não sei se vai dar para mais ou para menos, mas pelo menos vamos estar trabalhando com um dado onde temos a certeza que ele não vai estar equivocado e que vai representar, de fato, o acontecimento real. Mas isso aí seria uma decorrência desse encaminhamento. Bem, eu acho que aqui é exatamente o que vocês disseram. Realmente, aqui não cuida de excluir do MRE, porque isso seria a resolução 409 e o desempenho está dentro do parâmetro de tolerância, vamos dizer assim, então não tem essa questão. O outro é, então somente oferecer informações lá para o Ministério, que estabeleceu as condições na resolução, então nós estamos verificando, aferindo isso, informando para o Ministério, que é a quem compete rever a questão da garantia física. Agora, tem uma menção aqui, se o Rui quiser complementar, fique à vontade, o Rui, que diz aqui no item 14 que, ainda que essa série foi estabelecida pela ANEL, parece-me que não é uma prática continuada hoje, nós não temos mais, porque também não acho apropriado isso, sinceramente, mas isso foi uma coisa lá de trás. Mas tem uma menção aqui no item 14, é que foi estabelecido pela própria ANEL, a série, e que estudos recentes comprovam que a série está correta. Então, tem estudos recentes que comprovam que essa série está correta. Eu não sei exatamente, porque não se detalhou, mas o Rui pode complementar que a série está correta. E aqui, como vocês disseram, a série cuida tão somente de preparar essa informação e mandar para o Ministério, que é a quem compete a questão da garantia. É claro que isso é feito periodicamente. Então, se depois tiver um desempenho diferente, a garantia será revista para mais ou para menos de acordo com a janela que se verifica. É isso que acontece, né, Rui? A constatação que a série está correta, doutor, foi dada pelo próprio agente. Ele contratou alguns consultores que demonstravam que a série está correta, não é o problema da série. É o período que foi observado, certo? Nesse período, foi observado um período de baixas hidroalucidades, mas que estão dentro da previsão da série. É por isso que, na nossa regulamentação, nós estabelecemos patamares crescentes para evitar isso daí. O Ministério já agiu diferente com patamares menores, mas é uma competência do Ministério. Nós temos que informar, realmente, aquilo que o doutor Julio falou. Foi observada a medição? Foi. E o valor foi esse. E, só para finalizar, a regulamentação prevê que uma possível redução de 5% a cada revisão e 10% em toda a concessão ou autorização da usina. Então, isso é previsto. É uma possibilidade de reduzir e também de aumentar. Só que ela não nos compete. Compete ao Ministério de Minas e Energia com parâmetros que eles estabeleceram lá. Diferentes, são bem parecidos com o nosso, mas a faixa de aferição são mais apertadas lá do que aqui. É por isso que ela não será excluída do MRE no curto prazo e a tendência é que não seja com essa performance que realmente ela permaneça na MRE adiaterna. Acho que, com algumas coisas, concordamos todas. O que eu disse é, se a série está correta, a garantia física da usina jamais vai ser aquela calculada, porque se repetiu agora nos três primeiros anos o que se repetiu de 1945 a 2011. Então, se isso é verdade, então tem algum problema. Ou na série, ou na garantia física que foi calculada. O que eu digo é, está certo que é o Ministério lá que calcula. Agora, a gente pode, alguém já demonstrou diversas vezes o Teorema de Pitágoras. Se a gente chegar aqui, porque isso é físico, se a gente chegar aqui em resultado diferente e mandar para o Ministério, o Ministério vai dizer, o Anel mandou um resultado diferente e eu vou acompanhar. Então, eu não acho que deva excluir, eu já comecei dando, devemos excluir mês algum. Mas acho que o caso é tão excepcional que deveria ser investigado por um tempo maior. É só essa a minha sugestão. Eu penso o seguinte, doutor Edvaldo, se a gente endereça essa questão da série, deixando claro que o agente não pode ser excluído em razão disso, porque ainda que ela esteja certa, doutor, minha avaliação é a seguinte, quando nós prevemos a exclusão do agente caso o desempenho esteja abaixo, o que a gente busca, e se eu me lembro das discussões, na época da edição da 409 era isso, é dar um sinal para que o agente faça uma série o mais próxima possível do que o estudo demonstra, para que ele não maqueie uma série e leve a uma garantia física maior. Mas se o agente não pôde definir a série, isso se perde. Então, eu continuo achando que o agente não pode ser excluído dado que a razão do fraco desempenho é a série. Então, eu acho que isso endereçado, eu não vejo necessidade de nenhuma medida adicional, porque a revisão que vai acontecer, como ela está pegando o que efetivamente acontece, naturalmente, pelo próprio procedimento da portaria do Ministério, vai se ajustar na garantia física de forma a ficar mais compatível com o que, de fato, a série indica. Então, eu não vejo, doutor Edvaldo, uma necessidade de a gente ampliar esse horizonte, não. Acho que, naturalmente, isso já vai se ajustar com a revisão normal de garantia física. O que a gente deve ter presente é que não pode haver uma exclusão, nesse caso, dado que o agente não foi responsável por esse fator que tem levado um desempenho aquém do que a garantia física aponta. Mas aí, a proposta é fazer esse endereçamento já no encaminhamento desse caso? Eu acho que pode ser uma... Eu não sei se é o caso de dispositivo, mas talvez uma menção no voto, pode ser o caso. Mas eu acho que, no que diz respeito ao encaminhamento de se mandar isso para o Ministério, não tem que se fazer ressalva nenhuma. É, não. Eu, particularmente, eu concordo com isso, mas, como disse o Rui, nesse caso, nesse processo como ele está instruído, ele é evidente que aqui o desempenho não aponta na direção de excluir, mas futuramente pode ter uma outra situação. Eu até concordo que isso talvez tenha que ser melhor analisado, debruçado, mas aqui não tem essa possibilidade. Aqui já está claro que ele não, pelo desempenho aqui, ele não será excluído, porque ele teve um desempenho melhor do que aquele piso que levaria à exclusão. Então, eu talvez fosse melhor numa situação que, eventualmente, o que o Rui colocou é que tudo leva a crer que esse risco não existe, mas se ele eventualmente vier a acontecer, talvez, lá naquela oportunidade, analisar essa situação. E aí, doutor André, os próprios registros que nós fazemos aqui em debate, eles ficam também devidamente documentados, ficam disponíveis aí. Então, acho que isso já é o suficiente. Nesse caso, eu acho que não tem reparo a se fazer sobretudo no dispositivo. Talvez isso pudesse ser refletido na fundamentação, mas acho que também não é necessário, porque não é disso que se cuida agora. É, o repulso é apenas para a exclusão daqueles meses de hidroalicidade baixa, tão somente isso. Tão somente isso, para ser encaminhado para o Ministério, para a finalidade lá que estabelece a portaria do Ministério. Porque para fins da 409 da exclusão foi analisado e não se cogita de nenhuma possibilidade de exclusão aqui. Ok? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Não, eu voto por acatar parcialmente o pleito do agente, mas apenas para que o desempenho da usina seja avaliado por pelo menos mais 24 meses. Então, eu proclamo que vencido o voto do diretor Edivaldo, a diretoria deliberou por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Funil ONGSA em face do despacho de 20168-2012 emitido pela SRG que negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente desconsideração dos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2010 e fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011 do cálculo de geração média de pequena central de elétrica Funil. Próximo item.